Tá gravando então vamos lá, salve rapaziada, Tavares 160 na área, no vídeo de hoje eu vou mostrar aí pra vocês como roubar a cena mano, estilo titãzinha moleque, igual aquele button, button do Netinho Maia, já tinha feito um vídeo aí como dar as reduzidas estilo Netinho Maia aí E hoje eu vou ensinar aí como roubar a cena de titãzinha mano, é uma fã aqui, não é uma titã, mas é tudo CG mano, CG, fã, titã, start, é tudo CG mano, tudo roubar a cena, tá ligado, porque é moto de quebrada mano, é moto que os moleque gostam, entendeu, então eu vou ensinar pra vocês aí como roubar a cena, mano, isso na verdade é um vídeo assim, falando das coisas que os moleque faz na quebrada, pra chamar atenção mano, com a motinha deles Que geralmente é uma CG, firmeza? Já deixa aquele like aí, antes de começar o vídeo, se você não for inscrito e é novo aqui, inscreva-se no canal e ativa as notificações clicando no sininho e escolha a opção todas as notificações, beleza? E me segue também lá no Instagram, arroba Tavares 160 e curte minha página no Facebook, Tavares 160, tá aí a nossa CGzona adesivada aí no Paranama da Frente E já de começo aí rapaziada, mata cachorro, tem que ter um mata cachorro mano, e ó, os moleque vem aqui ó, o que que os moleque faz? Se você é do estilo igual eu, que não gosta de zoar moto, você vai tirar a tampa lateral da sua moto aí ó, tira bem rápido, é só tirar esse parafuso com a chave Tirou a lateral aqui, os moleque faz o que? Tira isso daqui, tira tudo, só deixa o miolo, só deixa o buraco mano, que é tirar o filtro ó, eu não, eu tiro isso aqui ó Tirou o mangote, fica com o mesmo barulho sem o filtro, aqui tá o filtro, mas os moleque geralmente tiram o filtro, se você é igual eu que tem dó da moto, só vai tirar o mangote que é esse aqui, firmeza? Aí você tirou, vai pôr a tampa de novo Pronto, já deu início aí pra começar a meter o louco, pra roubar a cena aí na quebrada de titãzinha, firmeza? Vamos lá, agora eu vou explicar as outras partes pra vocês Então galera, dando continuidade aí no vídeo de como roubar a cena na quebrada aí de titãzinha Quem manja já conhece né? Uma moto parece que tá sem o filtro, mas na verdade tá sem só o mangote Pra você que tem dó da moto igual eu, quer roubar a cena? Sem tirar o filtro? Tira só o mangote, firmeza? Então aí, esse é um dos passos mano, primeira coisa, ou você arranca o filtro ou tira o mangote aí Pra moto já dar aquele ronco a mais mano, tem que ter o escapamento estraladorzão ó Se for furado melhor ainda, e se for desmiolado, vixi, aí é pra causar mesmo Aí vai fazendo as reduzidas igual o Nighting Maia fala Ó, se liga Igual o Nighting Maia fala Essa reduzida é porque tá sem o filtro mano Na verdade a minha não tá sem o filtro né moleque Já pegou, já tá com o escapamento estraladorzão Já tá sem aquele filtro ou sem o mangote pra fazer mais barulho a motoca Quer roubar a cena, quer chamar a atenção Roubar a cena nas quebradas O que que você vai fazer? Agora Tem que ir a manjar das reduzidas Manja das reduzidas já? Já fiz um vídeo aí ensinando a dar aquelas reduzidas Porque mano, se você passar duas das minas você vai ter que fazer o pop Ó, pop Ó E o barulhão do filtro trincando Aquela reduzida a chave Pra roubar a cena na quebrada mesmo Outra coisa aí que os moleques faz muito mano Na quebrada Pra roubar a cena de titãzinha Chamar a atenção Ó, ali na frente eu vou fazer Se liga Ó, os caras pegam aqui ó Dá uma atenção Dá uma atenção aqui ó Aqui ó, no punho do acelerador Se liga Vamos fi, vamos, vamos, vamos Aqui ó Fica batendo aqui ó Entendeu? Entendeu a visão? Aqui os caras ficam batendo no acelerador O bagulho é zica moleque Pra chamar a atenção os moleques também estão fazendo isso nas quebradas Fora Que tem um bagulho mano Que eu acho feio tio Acho feio Mas os moleques gostam de fazer mano Pega o pé O estribo tá aqui ó Os moleques não andam com a perna resta no No tanque Presa no tanque Os caras pra roubar a cena andam com a perninha aqui ó Ó Pézinho tortão ó Calcanhar pra fora Calcanhar pra fora moleque E vai andando assim pela quebrada Fora que vai chaveando tudo né No trânsito E rapaziada pra finalizar aí Pra roubar a cena De titãzinha na quebrada mano Tem que deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal se não for inscrito Me seguir lá no Instagram Arroba Tavares 160 mano Pra finalizar Duas coisas aí que os moleques fazem Que rouba a cena na quebrada Ó Tirou aquele fio Tá com escapamentão Já sabe daquela reduzida Mostra Mano Bagageiro churrasqueiro Pra dizer que empina Empina nada Mas finge que empina Tá ligado Você não empina nada Mas você finge que empina Por quê? Você vai passando lá das minas Mano O motinho já tá no pelo E tem que andar chaveando Ó Ó Ó o bracinho Ó o bracinho Parece que o bracinho tava torto Bracinho dinossauro Aí dá aquelas aceleradinhas Ó É moleque Rouba a cena Aí você vai roubar a cena Certeza moleque E aí as minas falam como Igual a Netinho Maia fala também Ai nego Sem pena Você anda igual louco Um louco crazy Tá ligado né fi Pra finalizar a última aí Que eu falei que ia ter Ó Tiver um retrô igual esse mano Ó Se liga Que tá na moda Você tem que tá na moda moleque Do que tá na moda em motos E o que tá na moda agora é o quê? Esse retrô Esse retrô aqui que é zica moleque Porque a BMW você não tem BMW Você não tem BMW Mas você tem o retrô Tá ligado? Tem o retrô da BMW E ainda por cima Caste da meiota tio Se liga O bicho vem pra trás Aí você mete o bagulhão pra trás assim E de quebrar vai ficar como? Fingindo que não é pra bater nos retrovisores dos carros Ó E as minas vai ficar como? Me já dole moleque As minas me já dole E vai estar o chaveando na quebrada Mano Isso é o que os moleque faz na quebrada Isso aí não é nada que só eu tô falando Entendeu? Isso aí é o que os moleque faz na quebrada Que eu tô passando aqui pra vocês Então esse é o jeito que os moleque usam aí pra roubar a cena Mano Se você gostou Já deixa aquele like E comenta aí abaixo O que que os moleque da sua quebrada faz pra roubar a cena de titanzinha Mano O que que os moleque faz? Pode comentar aí Firmeza? É isso aí então Se você gostou deixa aquele like Se inscreve no canal se não for inscrito E me siga lá nas redes sociais Instagram e Facebook Principalmente aí no Instagram Arroba Tavares 160 Firmeza? E Facebook é só curtir lá Tavares 160 Grau Fude titanzinha Nós rouba a cena moleque Sem filtro sem nada E aí E aí E aí